Vai violino, mostra o seu poder Lachamavaí Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá E acelera, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Dá só mil pra mim